Olha o menino, ainda não tem idade, mas realidade aí afora Filho chora, pode ser bem triste, miséria existe Nos quatro cantos da grande cidade, cheio de coragem de lutar que tem Vendendo drops no trem, hoje em dia é outra história Menino não joga bola, não joga, olha o menino na escola Viu? Ensinaram que um Pedro descobriu o Brasil Isqueiro pro pavio, dinheiro ninguém viu Negreiro pro navio, negreiro É, e pode ser um pesadelo